Lembrando, viu pessoal, tem um canal novo de corte da live que eu tô postando agora, vamos me ajudar lá também, tá? Vamos ajudar eu a bater 118 likes, não é possível. Não é que nem a Dilma, bate uma meta e nós dobra a meta. Vamos ver o primeiro motovlog aqui do nosso amigão, a Filsk, 3 horas atrás, o vídeo dele já pegou 2.600 visualizações. Eu vou me inscrever no canal dele pra dar uma força. Inclusive, pessoal, se inscreve no canal do nosso amigo aqui, tá? E vamos dar uma força, porque ele começou o canal dele agora, tá? Já tá pegando uns 629 likes. Então, aparentemente, foi um excelente vídeo de motovlog, né? Primeiro motovlog da R15, que eles estão falando, primeiro motovlog de qualidade da R15, vamos ver como é que ficou? Então bora, né? Bora lá. Ó, 4 cilindros passando. E a R15, cara, a motinha é bonita, né? A motinha é diferenciada, velho. Não tem como... É, a motinha... Olha, ele colocou até os acessórios aqui já, o protetor pro tanque. Que isso, velho? Ela podia ter esse ronco, né? Mas tá bom. E a Marra já fez o bastante nesse motor 150 cilindradas com essa moto desse tamanho. Galera, estamos de volta. Passaram as comemorações de Natal. Agora sim eu tô com a moto de volta. Vamos acelerar. Olha, eu vou te falar uma parada já. Uma coisa que... O canal dele tá no início, mas disso aqui eu tenho muita propriedade. A gente já pode ver uma qualidade insana, né? Por que eu tô falando isso por uma qualidade insana? Primeiro que o vídeo tá em 4K. E segundo que a gente já pode ver que a qualidade é muito boa no canal. Pelo simples fato de desfoque no fundo. A gente pode ver que ele deve estar usando o celular. Porque o desfoque não tá muito bem preenchido. Mas ainda assim é um excelente trabalho. E esse cara, se ele continuar, né? O Rafiuski. Se ele continuar nessa pegada, ele vai longe aqui no YouTube, viu? Porque o que eu percebi é que vocês gostam muito... Foi os meus acessórios, eu que vendi pra ele. Sério? Olha aí, Odis. Tá vendo? Um pouquinho? Bora lá. Bora. Reparem que ele não tirou nem o plástico da bolha, né? Não tirou nem o plástico ainda. Bom, galera. Já tô aqui pilotando ela. Olha que moto espetacular. Muito gostosinha de pilotar. Olha isso. Ele tem 1,70 de altura? 1,70? Falaram que ele tem 1,70 de altura, né? Gostei. Primeiro ponto que eu já vou falar que me surpreendeu. Que eu não esqueço. Deixa eu aumentar o volume pra mim, que tá baixo. O que eu usava, a suspensão, o conjunto de suspensão, o quão macia ela passa as imperfeições do asfalto. Ela não fica pulando, ela não fica dando feedback pro piloto, tipo, dando soco. Ela flutua nas imperfeições. Coisa que uma twister que eu tenho lá em casa, a twister dá muito soco nessas horas. E ela não. Ela passa super tranquila nas imperfeições do asfalto. Ó, vou até procurar uma imperfeição aqui agora. Ela não dá um soco no piloto. Caramba. Ele informou que não tirou o plástico porque a moto é do pai dele. E vai deixar para o pai dele tirar. Ah, entendi. Pô, legal, cara. 1,70 é a perna de anão também. Olha isso, velho. Esse cara... Esse cara é muito pau doce, velho. Na moral. Olha que belezinha essa moto. Que maravilha, gente. Cara, olha a posição de pilotagem da R15. Que coisa maravilhosa, gente. Tenho todos ansiosos para andar nela. Muita gente reservou, está acompanhando os vídeos. E é isso aí. Mas já vou dando feedback para vocês aqui. O que eu estou sentindo com a moto? Nenhuma R15 na cor preta chegou ainda. Não é possível, gente. Não consegui andar muito. As comemorações de Natal, final de ano. Eu não consegui pegar a moto. O último vídeo foi o último momento que eu andei com a moto. Estou andando com ela só hoje. Vou tentar subir esse vídeo para o ar ainda hoje. Eu vou passar por uma lombada agora. Não vou reduzir tanto. A moto, ela passa muito suave na lombada. Qualquer moto esportiva, ela tem a posição de ataque. Você fica... Ó, vocês estão vendo aí que ele é um cara de 1,70, né? Ele é 1,70. Vendo que sobra banco aqui atrás, né? Sobra banco atrás. Você pode ver que ele não está com os braços totalmente esticados. Você vê que ele está em uma posição bem relaxada, né? Uma posição bem relaxada na moto. Isso é bom, velho. Isso é bom, né? Para 1,70, para ele estar sobrando aqui, né? Para você que é mais alto... Pode ser. Pode ser, tá? Por isso que eu falo que é bom em andar. Na moto para ver com propriedades. Mas... A gente pode ver com uma pessoa de 1,70, a motinha dá e sobra, né? E ela é grandinha, né, velho? A gente pensa, ah, uma moto cento de cilindrada, mas olha o tamanho dela. Olha isso. Interessante, cara. Posicionado para frente. Isso acaba cansando um pouco os braços e o ombro. Se você não tiver um preparo físico tão bom, em viagens, trajetos de mais de meia hora, uma hora, essa posição cansa. Mas é uma cara... Ainda bem que a gente tem preparo físico, né, gente? Pô, todo mundo está em forma aqui, né? Em forma de bola. Está todo mundo em forma. A característica na moto não é porque a R15 é desconfortável nesse sentido. Muito pelo contrário. É muito confortável. Mas para quem não está com nada, quem está tendo a oportunidade de comprar uma moto... Olha, olha isso. Como no caso da R15, que está num preço super acessível, nunca teve uma esportiva antes, fiquem espertos em essa questão. Ela vai pensar em viagens mais longas. Mas para tiros curtos, ah, está indo no trabalho, é 10 minutos, 15 minutos de carro. Eu tenho 1.89, estou com 115 quilos, não curti. Aí é complicado, né, o belote. Belote de freitas. 115 quilos, meu amigo, aí é complicado mesmo, hein? Às meia hora, vai tranquilo. A gente tem preparo físico, tem, né? Tem nervos. Preparo avantajado, né? Essa moto chama atenção, chama. Olha a visão dela de trás, ó. Colocar o eliminador de placa. Colocar o eliminador de placa nela aqui, ó. Estamos em forma, em forma de Kombi. Colocar o eliminador de placa aqui, ó. Vai ficar bom, hein? Muita gente fala que a R15 é desconfortável, mas por que então tem tanta speed na sudovia no final de semana? Será por causa do motor pequeno? Acho que não, velho. Eu acho que é mais, é, por ela ser... É, também, pode ser isso aí que você falou, viu? Pode ser. Mas é, muita, muita da galera que critica a moto, nem sequer andou. Tá ligado? Nem sequer andou. Por isso que eu falo pra todo mundo. Vai lá, anda na moto, tenha a sua experiência. E veja se eu tinha ver aí pra você. Compensa. Tem 1,64. Vou conseguir colocar o pé no chão. Eu acho que sim, velho, desculpa. Eu acho que sim, vai conseguir sim, velho. Tranquilo, pode ir sem problema nenhum. Agora, ficar viajando com ela, ficar aqui com o braço estirado aqui. Ela vai acabar com a sua força. Olha isso, olha o quanto ele é macia pra passar a marcha e reduzir, ó. Cara, é surpreendente. Cara, a facilidade que a embreagem assistida e deslizante te possibilita, né? É realmente absurda, né? Por isso que eu bato tanto na tecla que a FZ25, ela tinha que ganhar uma embreagem assistida e deslizante. Porque vocês estão vendo aqui, ao mínimo, que se pede nessa categoria de moto. A gente pode ver uma R15. É que a Yamaha, ela é um pouco complicada nesse assunto. Porque ela tem as motos de menores cilindradas, na sua grande maioria, mais trabalhadas e equipadas do que uma moto de maior cilindrada, por exemplo. Então, a gente pode ver que é um... É difícil, cara. É difícil, né? Mas, embreagem assistida e deslizante, é o mínimo que se pede daqui pra frente. Tá? Exato, Pedro. Deixa eu ver. Essa moto não é pra cervejeira, é verdade? Exato, Pedro. Queria uma dessa 20 anos atrás. Se eliza a molecada de hoje com essa opção, sim. Mas a moto é top, porém, reconheço que não é pela moto, é pelo meu tamanho. Eu sempre fui muito grande. CG, pra mim, é uma criança. É, cara. Tem gente que já é grande mesmo, né? Tanto em altura, quanto, né? Fisicamente. Então, uma moto dessa aqui vai te dar um pouquinho de dor de cabeça, na questão de postura. Mas, cara, por isso que eu falo. Vai lá, testa a moto. Tudo é teste, velho. Tudo é teste. Gente, é muito macia essa moto. Vamos dar uma aceleradinha aqui? Desculpa o barulho do vento. Não, dessa vez passa, viu? Muito obrigado. Brincadeira. Será que dá pra pôr fácil o amantecedor de direção nessa mesa? Não sei, cara. Acredito que sim. Mas não sei. Não sei. Ó, você vê que é uma moto... É que tá em sistema de ameciamento ainda, né? Mas a motinha é absurda, hein? Vamos voltar aqui um pouco, ó. Vamos voltar aqui um pouco, ó. Olha só, ele tá em quarta marcha e a motinha tá em 90 km por hora, em quarta marcha. Estamos falando de uma moto de 150 cilindrades. Entendeu? 150 cilindrades. Na Índia, tem... É que aqui ele tá em 90 km por hora. A moto não tá amaciada. A moto ainda tem todo um desgaste natural de peças pra chegar no nível de amaciamento que a gente vê em mercado indiano, por exemplo. Mas a gente já pode ver que mesmo a moto não estando amaciada ainda, em quarta marcha ela bate 90. E ela tá longe de chegar no final ali do tacômetro, né? O shift light nem acendeu e ela já tá em 90 km por hora em quarta marcha. Então é uma moto que anda fácil, mamê. Anda fácil, anda legal. Por mais que é uma motinha de 150 cilindrades, né? Em quarta marcha ela acorda em 117, em quinta acorda em 140. Tá louco, velho. Em sexta tá rompendo o espaço-tempo, velho. Cara, que delícia ele fazer essa moto. Não tem ideia. É que assim, não dá pra gente perceber muito aqui, por quê? Eu tô vendo ali que ele tá com uma GoPro, aparentemente deve ser a 9 em diante. A GoPro 9 em diante. A GoPro 9 em diante, ela já tem uma estabilização absurda, tá? Então eu não sei se ele tá com o estabilizador da GoPro ligado. Então não dá pra ter uma noção, assim, tá ligado? Do sistema de amortecimento. Então eu tô indo porque ele tá falando aqui, né? A moto é bem confortável, tem o sistema de amortecimento bem eficiente. Então acredito que sim, né? Uma moto muito bem finalizada. Então, cara, tá louco, velho. E pelo jeito ali, tá com 411 km a motinha já? 41.2. Eu acho que é o tripe, né, que ele tá usando, que tá com 41. Deixa eu reduzir um pouquinho e falar mais com vocês aqui. Eu vou ver que tá aqui um carro na frente. Olha isso, galera. Que motinha show. Muito acertadinha, muito gostosa de flotar. O motor dela tá amaciando. Não posso abusar muito, mas dá pra ter uma noção que ela é forte. Com certeza, após a amaciada, ela vai andar igual ou até mais que 250 no Brasil. Não, ela anda mais, né, que 250. A gente já viu vídeos aqui na live. A gente, inclusive, aquele vídeo lá pegou muita visualização, porque realmente é um vídeo muito esclarecedor, velho. Porque estamos vendo, estamos olhando pra uma moto de 150 cilindradas com uma potência absurda, que é o caso da R15. A R15, na minha opinião, é moto pra desbancar a FZ25 do jeito que ela tá. É pra desbancar. Mas é outro patamar de moto. Gente, é que nem eu falei pra vocês. Se com o mesmo dinheiro que você consegue pegar uma dessa, por exemplo, você conseguiria pegar uma FZ25, só um exemplo, e você consegue pegar uma dessa que é muito mais tecnológica, tem muito mais equipamento, muito mais segura, e muito mais econômica, eficiente do que uma FZ25, pelo mesmo preço, praticamente. Você vai deixar de pegar uma dessa pra pegar uma FZ25? Óbvio que não, né, velho? Muito mais atualizada, muito mais moto, muito mais requintada essa moto. Não tem condição. Essa moto aqui, após a maciada, tem um sistema de escapamento, ela vai andar muito. Que nem eu disse, galera, olha o porte dela. Olha o quanto ela é grande. Ó, aqui, cara, ele... Não, aqui tem que bater palma. Aqui tem que bater palma pro Rafiuski, porque a gente pode ver que são motos de categorias totalmente diferentes, cilindradas totalmente diferentes, e a gente já pode ver que ela é praticamente, olhando assim, né, do mesmo tamanho que a MT-07. Velho, na moral, velho, a motinha é diferenciada, bicho. Não tem pra onde correr, não tem como falar o contrário. O pneu dela, será que é o mesmo? É 140? Também é 150? Agora eu tô em dúvida. Mesmo com a baixa qualidade dos nossos asfaltos, moto é muito boa, está fácil de pilotar, demais. Então aqui vocês podem ver que são motos de categorias diferentes, cilindradas diferentes, porém, em questão de tamanho, você vê que são muito similares. Muito similares, mas similares demais. Esquece potência, tá? A gente não tá falando de potência, não. Mas não, a moto é top. Poderia vir com os piscas LED? Poderia, poderia. Mas aí a massa tá ligada. Só de ter vindo a R15 já é pra se comemorar. Mas vocês entendem o que eu quero dizer aqui? Olha isso. A parada é uma moto de alta cilindrada. Pneu é 140? Entendi. E a RT07, que é uma moto de alta cilindrada. Não, segundo a revista Duas Rodas, é média cilindrada. Tá? Média cilindrada. Que é 150 cilindradas. Olha o quanto que ela passa por uma moto grande. Ela praticamente tem o mesmo tamanho, se não é maior que a 06. Cara, olha isso, velho. Ele já até comprou o GESCAP. Ô, louco. O moleque tá investindo. E a do pai dele? Próximo de mim? É dele, esse aqui, cara. Não é possível. Pra mim a R15 não atende. Hoje, pra mim, seria uma moto do dia a dia. Eu compraria uma FZ15. As setas de antenas são embutidas. A traseira das duas é bem parecida, ó. Ah, ele trocou a seta? Ele já trocou a setinha. Caraca. A traseira, a rabeta. Olha como que a R15 revolucionou as motinhas de baixa cilindrada. Imagina a MT15, gente. Ah, pelo amor de Deus. O Yamaha é uma desgrama mesmo, velho. Nossa, por um momento eu esqueci a trailer. Galera, a altura da moto. Muita gente tá com dúvida. Reservou a moto. Não tem noção do tamanho e como vai ficar. Eu tenho 1,70m. Eu vou subir nela e mostrar como que vai ficar. Aqui a gente tem uma MT07 pra comparar a altura do banco das duas. Que aqui é uma moto de alta cilindrada em uma moto de baixa cilindrada. Não, a segunda revista duas horas é média cilindrada, tá? Média. Eu falo, a gente não sabe de nada. Pra vocês terem noção do porte que vê essa R15, né? Vamos subir aqui na moto e eu vou falar pra vocês. O primeiro obstáculo pra aqui embaixo é a altura do banco aqui. Porque pra subir na moto você tem que passar a perna por cima. Tem que tomar cuidado. É, aqui a virilha a gente indo pro saco, né? Quem tem aí a perninha de alicate, né? Quem tem o compasso, né? A perninha de compasso já é ralar um pouquinho aqui, né? Pra não raspar. Aqui eu já me aconcheguei na moto e pode ver que eu consegui encostar os dois pés. Eu tô tanto com o pé esquerdo e o pé direito. Eu tô com os dois ao mesmo tempo. Então pra mim, que tem 1,70m, ficou na altura perfeita. Se for um pouquinho mais baixo que isso vai ter uma certa dificuldade. Vai ter que escolher qual dos pés que vai encostar na moto. Aí, ó, o irmão aí que falou que tem 1,64m de altura ele já meio que respondeu aqui já. Só que ao mesmo tempo que essa moto é alta a altura do solo ao banco ela é uma moto curta. Então se a pessoa tiver mais que 1,75m ou 1,80m na hora que for carenar o rosto vai ficar muito próximo do painel. Se não, a pessoa for mais alta ainda o capacete vai bater na bolha. Então 1,70m eu acredito que é a altura perfeita pra essa moto em questão de distância ao solo e na hora que for carenar que você não vai ter dificuldade nenhuma. Mas se a pessoa for alta... Então, mas no caso aqui ele tá falando, né? 1,70m, mas você vê que ele tá bem colado no tanque. Então aqui ainda você tem uma possibilidade de chegar, né? a porta USB aqui até o canto aqui do banco, né? A gente pode chegar até aqui na bolinha lá ele. Então, tipo... É isso aqui, cara. Dá pra chegar até no banquinho aqui empinar bem o cox e carenar. Mas ainda assim o que ele falou faz muito sentido, né? Ela tem uma certa distância aqui pra ir pra trás aí ela sobra um pouquinho mais de espaço porque ela deita na moto. Agora eu vou subir na MT-07 pra gente comparar a altura das duas. Ó, na MT eu já percebo que eu sinto muito mais confortável. Ela é muito... Muito não, né? Ela é um pouquinho mais baixa. Tanto é que minha perna ficou um tanto mais dobrada. É que a MT-07 uma coisa que muitos deixam passar é... A MT-07 ela é uma naked, né? Obviamente. Só que a linha MT ela é uma... É uma linha de motos que ela tem uma postura de pilotagem mais confortável. É uma moto de desempenho performance, obviamente. Mas é uma moto de... É... Eu não vou falar de fácil dirigibilidade. É uma dirigibilidade mais simples se é que vocês me entendem, tá? Então por isso que a posição de pilotagem na MT-07 é bem mais confortável. Afinal de contas é uma naked. A R15 por ser uma moto esportiva de baixa cilindrada é como... É... É normal ser desconfortável um pouco ali porque já... Estamos falando de duas pilotagens... Duas posturas de pilotagem totalmente diferentes uma da outra, né? Então... É normal a MT-07 ser mais confortável mesmo. Já andei numa MT-07 posso falar pra vocês. A moto é um sofá. Muito confortável. Nem parece uma naked. Nem parece. Porque ela é muito confortável mesmo. Em comparação a R15. Na R15 eu fiquei aqui. Eu tive que ficar mais em pé. Aqui já não. Você tem ideia como a R15 ela é uma moto alta? Na MT ela ficou mais baixa pra mim do que na R15. Pra vocês terem noção de como a R15 é uma moto alta. Bom, como muita gente que tá assistindo esses vídeos reservou a moto que tá ansioso deixa eu dar algumas dicas também. Essa moto no começo até os 500km ela agora tá... Tem que sentar na bolinha lá ele lá lá ele conecta o plug sentar na bolinha USB tipo C USB tipo C ele vai se conectar de ré no USB lá ele lá ele tem que sentar na bolinha lá ele você que não deixou o like deixa o like aí se inscreve ativa o sininho pra não perder as lives e sejam bem-vindos valeu gente tamo junto valeu Alan é nóis tem que sentar até no final ali da bolinha com 92 o recomendado é não subir o giro por tempos prolongados tá? você pode se você quiser fazer alguma outra passagem subir um pouco o giro mas você não o recomendado é ficar abaixo dos 5.000 e se passar não ficar por tempos prolongados então essa aí é óbvio que o motor tá em amaciamento né? obviamente mas nós já vimos aí pelo Motos e tal e ele explicando como que funciona todo o aparato do motor com o comando de válvula variável que é o caso da R15 né? a partir de tal giro né? eu acho que é 5 5.000 giros 6.000 giros ela já ativa o comando de válvula variável então ela por estar em processo de amaciamento eu acho que é um pouco prejudicial no início né? a gente já pode ver a gente já pôde ver que quando lá no começo do ano teve muitos emocionados que pegaram a Dominar 400 é nem bateu acabou de sair da concessionária já deu top speed com 2.000 km a minha moto teve que fazer o motor de novo então no começo do ano a gente já viu que o cara saiu da concessionária já deu um top speed e arrebentou a moto condenou a moto né? é lógico que tem alguns casos que são problemas crônicos vem de fábrica mas nesse caso aqui é complicado né? tem que sentar tem que sentar na bolinha senão né? senão não liga o VVA viu Alain? viu Alain? tem que sentar na bolinha senão o comando de válvula variável não ativa isso até os 500 km após os 500 km já não é mais 5.000 é 7.000 tem que manter o giro a maior parte do tempo abaixo de 7.000 RPM e não muito tempo prolongado acima de 7.000 após a revisão de 1.000 km aí sim você pode acelerar bastante e vamos ver marcha a marcha a velocidade dela a 5.000 RPM aqui já tinha derretido o plástico da Titã o motor já tinha já tava começando a escorrer aqui pra baixo aqui assim ó já tava escorrendo o plástico da Titã já tava pingando no chão né? antigamente quem não tinha grana colocava carenagem nas suas motos hoje se puder ter uma carenagem por um preço razoável pra quem sonha com carenagem é um luxo é verdade mesmo? esse é o que você deve fazer assim que você pega a moto olha lá chegou passei pra não prejudicar o motor se o motor tem uma vida útil muito mais prolongada e não só vida útil né? a autonomia com mochilha se faz muito em conta como você lidou com a moto nos primeiros mil quilômetros por isso que ele não tava acelerando tava maciando assim ó 7.000 giro mano olha como essa motinha anda fácil que delícia imagina que delícia quer dar um peguinho ali lá ele quer dar um peguinho ali na pista lá ele tá ligado? joga de lado e acelera já dá aquele pega na pista lá ele aqui o plástico o plástico do titã já tinha virado sopa tinha virado sopa já cara cara anda fácil a motinha né anda tá sendo que ele tá descendo uma ribanceira aqui né acelera demais acelera demais ela vou frear tudo ó cara ela freia muito freia bem mesmo ó o ABS entra em ação na hora ela freia cara e pode sentar a mão na freia dá-lhe pastilha né dá-lhe pastilha tá louco peguinha bolinha live mais 18 lá ele a Marciano já botou 130 na moto não uma vez a outra não quer também vai ser um prato cheio pra bandidade infelizmente é verdade na CG que é o mesmo preço que ela não tem na CG eu preciso dar uma freinagem no suco a moto vai ter um tapio o risco de que? na CG se você der uma frenada dessa na CG meu amigo já vai ficando parafuso já vai ficando o pneu já acaba ali a meia vida o pneu vai só nessa freada porque a roda vai travar a roda da frente vai deslizar você vai pro chão e o ABS o ABS vai ser o seu abdômen ralado no chão porque a maioria dos tombos que você vê é que os caras caem porque a roda trava meu amigo isso aí também é é outro nível de glória tem gente que fala que a Yamaha tá dormindo essa aqui não olha aí meu irmão eu afundei e ela parou caramba 100 km 100 inscritos não vamos se inscrever no canal dele aqui gente ó vamos escrever aqui já eu vou ativar aqui as notificações vamos dar uma força pro nosso amigo aí 690 like deixa eu ver quantos vídeos ele já postou no canalzinho dele porra vamos dar uma moral pro cara aqui 353 inscritos oxe mas aqui pra mim tá mostrando 286 e aqui já tá 353 caraca muito bom velho vamos ajudar ele bater vamos ajudar ele bater lá ele não dá pra falar sério que vocês vão ver quinta série dessa live aqui tá foda velho porra mario eu tô morrendo de rir contigo você é o maior hater da série meu irmão não tem condição que lá não meu irmão porra pra você ter uma ideia se a CG passa no CERON o CERON tá vamos ajudar o nosso amigo bater aqui os 400 inscritos 353 inscritos já vamos se inscrever deixa eu pegar aqui ó já vou deixar no chat da live aí pra ajudar vocês pronto olha aí ó Rafiuski não sai da live lá ele fica na live e vamos se inscrever ajuda o cara aí pô vamos ajudar o cara a bater aí a média de inscritos vamos ajudar ele a bater os mil inscritos aqui porque eu gostei do conteúdo do cara o cara é diferenciado né diferenciado lá é ajuda o elevado os caras vocês levam tudo por trás gente pelo amor de deus mano o cara ganhou até camiseta da GESCAP não não o GESCAP qual foi mandou uma pita pra mim também como é que faz velho você vai ajudar a bater mas lá é ele eu vou ajudar a bater os inscritos lá o Alan leva tudo por trás também e vẫn seguindo a moto aqui eu vou repetir o 0acEN dela amaciada vou repetir o 0acEN com o GESCAP e top speed em ambos original com o GESCAP A gente vê a diferença, né? Pra ver se faz necessário nesse investimento na moto. Mas eu acho necessário só pela proposta da moto. Olha aí, a moto é uma baita esportiva. Não, na moral, velho, agora falando sério mesmo. Mano, tu tem que gravar essa moto também. Eu vou gravar, meu amigo. Deixa eu chegar aqui na cidade vizinha aqui. Eu vou gravar, entendeu? Sem medo de errar. Vou lá, né? Já entrou lá? Lá ele, lá ele, então. Oxi. Mano, especialista, ajudaram em bater. Lá ele, rapaz. Oxi. Bora, mano, gravar só. Bora, bora, meu amigo. Só bora. O escapamento dela tem... É que o problema é que na cidade vizinha minha aqui não tem nem previsão dessa moto chegar, velho. Aí é triste, né? Porra, como é que faz? Fazer ajuda a moto. Ó. Isso que tá maciando, hein? Quarta é a marcha, hein? Quase 100km por hora e tá maciando. É isso. 50, 110. Lembrando que tá em amaciamento. Amaciar é desse jeito aí, meu amigo. É doideira. Marcia, muito divertido. Eu não perco uma live sua. Eu e minha esposa estão se focando de rir. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. É isso, né, gente? A gente tem que dar risada, né? A gente já é pobre, lascado. Né? A gente tem que dar risada mesmo. Vai lá, Marla. Ajudar ele a bater sozinho. Lá é ele, rapaz. Se você depois junto ajudar ele a bater, eu não vou. Ó, vocês também? Vocês só pensam no sense? Tem que ajudar o amiguinho a bater ali a meta? Né? Vamos lá, Marla. Eu, Gesi Maro e você. Entendeu? Eu dou apoio moral pra você. Esse rapaz é da região nossa, mas é mesmo? Olha isso aqui. Marla, você é muito gozado. Lá é ele. Lá é ele mil vezes, rapaz. Deus é mais, rapaz. Ó. Pode ser faixa dupla aí. Não pode, meu parceiro. Pô, é... Tô aqui dando mó moral pra ti aí. Tu me atrapaz é em faixa contínua. Aí você me lasca, meu parceirinho. Pô, nós estamos aqui. Faixa contínua não dá. Ô, Hildes, então você conhece o cara pessoalmente ali de Campinas? Vamos lá ajudar o cara, Hildes. Vamos lá. Você me mostra onde é, eu fico olhando. Você ajuda o cara a bater a meta. Bora? Bora lá, Hildes. Ajuda o cara a chegar, hein? Ai. Não, essa moto é massa demais, velho. Pô, toda vez que eu vejo ele fazendo isso aqui, eu tenho a impressão que ele tá deitado na moto, tá ligado? Tipo, que nem a cadeira aqui, ó. Essa cadeira que ela faz isso aí, ó. Quer ver, ó? Ó. Eu tenho a impressão que ele tá assim na moto. Não dá essa impressão mesmo? Olha aí pra você ver. Olha o meu fone, gente. Pelo amor de Deus, ó. Se alguém quiser patrocin... Ó. Olha isso aqui. Vê se tem condição lá, parada dessa. Porra. Chama ele pra trocar umas ideias. Vou mandar mensagem pra ele. Fala pra ele vir aqui empenhar o QR15. Você bate e eu fico olhando. É foda. Meu Deus. Pô, não chamou o cara pra uma live, padrão. Até o final de vocês são tudo gozados. Pela ele, velho. Olha os caras, velho. Cada papo, hein? Olha isso. Eu tô a 30... Ele tá colocando a coluna no lugar de novo. Ah, é verdade. É verdade. A coluna vai pro saco, meu amigo. Se não der aquela ajeitada... ...por hora de sexta marcha. Ela não bate corrente. Tranquila, cara. Bom, galera. Como vocês podem ver... É... A moto já... Você bate e eu fico... Mano, vocês levantam tudo por trás, velho. Tá que nem o Gessimar. Levantam tudo por trás, né, Gessimar? Pô, dando um alívio pro... Ciático. E ninguém quer fazer app com ele. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é a coluninha dele pedindo a rega, ó. Ó. Ó! Não, fala fera. Olha isso aqui, velho. Ó, o cara tá assim, pô. Ó que o Gê que ele tá aqui, ó. Tá dirigindo a moto assim, ó. Ai, minha coluna. Isso aqui, ó. Pô. Tem condições aqui não, velho. Ó, ele tá deitado... Ele tá deitado no banco de trás. Tá escorado. Tá deitado. Aqui já... Aqui já... Pô. Olha lá. Ó, tá espreguiçando, ó. Caluco. Ó, aqui aí tá deitado, ó. Tá deitado aí. Pô, não tem condição não, gente. Sério mesmo. Olha isso. Eu tô a 30 por hora de sexta marcha. Ela não bate corrente. Tranquila, cara. Tá bom, galera? A lombar foi pro saco lá, aí. Como vocês podem ver, a moto já tá com as setas embutidas. Não tá com aquela seta grande. Na minha opinião, não é tão bonita. Uma setinha que o cara colocou na moto, velho? Essa mais curtinha combina melhor com a proposta da moto, que é uma moto... Peraí, deixa eu ver isso aqui. Rapaz. Assim, ficou diferente, né? O que vocês acharam desse setinho aqui? O Mar não merece fazer um motovlog da moto dele. Lá é ele, rapaz. Lá é ele. Na minha opinião, não é tão bonita. Sozinho, sozinho eu vou. Essa mais curtinha combina melhor com a proposta... Imagina se tivesse bêbado. Ah, meu amigo. Era aquela ventania, né? Só? Aquela ventania. Aquela ventania, assim? Porra. Tem condição, não. ...da moto, que é uma moto esportiva. E aqui também, ela já tá equipada com slider. Hum? A setinha parece um dedão. Eles são muito foda, velho. Ó, o slider. A gente tá perguntando como é a fixação do slider. É apenas dois parafusos. Dois allen aqui, ó. Uma, você encontra com o outro lado do slider lá. E a outra é presa na carcaça, no compartimento do motor. Então, você retira o parafuso original da moto. Uhum. E equipa esse aqui que vem no slider. Então, é basicamente bem simples. É dois parafusos aqui. E do outro lado também. Dois parafusos. E esse aqui é o que encontra o outro lado lá. Hum. Legal, hein? E também, ela já tá equipada... Primeira Blitz vai pro pátio com essa setinha. Pois é, cara. É, só achei pai esse slider. Ele é preso no motor. Eu não coloquei... Oh, louco. É verdade, né? É com esse slider aqui da roda traseira. No caso de levantar a moto para dar manutenção, lubrificar a corrente. Isso aqui auxilia bastante. Além de auxiliar a levantar a moto. No caso de uma queda, ela não vai deixar raspar a moto. Ela vai proteger um pouquinho. Bom, galera. É isso aí. Você já pode ver que tá dando uma alongada no ciático de novo, né? Quero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tá começando a lubrar. Vai começar a chover. Eu vou encerrar por aqui. Cara, é isso, né, velho? O canal do cara tá com... Deixa eu ver quantos inscritos aqui de novo. Deixa eu ver. Olha... Pô, do 362? Vamos ajudar o cara a bater a meta lá, gente. Vamos ajudar o cara a bater para monetizar o canalzinho dele. Ele não tem bom gosto para acessar. Mas não gostou que tá crescendo. Ô, Jacimara, você me lasca falando assim, meu irmão. Gostou porque tá crescendo e tá tirando, hein, Jacimara? Pô, qual foi, cara? O canal do cara. Ah, tá. Ô, Rafiuski, aí, ó. Aí, ó. Ele tá aí no chat, meu amigo. Ó, ó o Rafiuski, aí, ó. Gil Marlon, 130 likes. Valeu pela força, galera. Tamo junto, meu amigo. Vai ajudar o Sebater aí. Todo mundo vai ajudar o Sebater. Pra você monetizar o canal. Tá? Aí todo mundo vai ajudar o Sebater aí. Porque a união faz a força, né? Se todo mundo fizer a sua parte. Já que monetiza o canal, vai bater aí a meta. Vai ficar tranquilo. Todo mundo, só a união faz a força. Essa hora, os inscritos 70 a mais do Mário já foi dormir. Tô louco, gente. O cara tá na live. Eu vi ele aí. Valeu, Rafiuski. Tamo junto, hein? Tamo junto, meu amigo. Isso aí, cara. O seu conteúdo é muito bom. Gostei da filmagem. Tá? Gostei do jeito que você faz conteúdo. É isso, cara. O motociclista precisa de conteúdo igual o seu. Tá? Então, cara. Parabéns. Parabéns pelo seu conteúdo. Não desanima. Se depender de mim, você vai monetizar o seu canal. Você vai começar a ganhar um dinheiro também no canal aí. Porque o YouTube, pra quem não sabe, é uma profissão também. E é isso, cara. Tá todo mundo entrando lá pra te ajudar a bater a meta. Entendeu? Tá todo mundo entrando lá. E vai te ajudar a bater a meta lá. Viu, Rafiuski? Ei, Rafiuski. Vamos trocar uma ideia com esse R15 aí, cara. O Wesley é daqui da região. O Eudes também é da região. Vamos marcar um rolê aí. Eu vou de dominar a 400. O Eudes vai com a dele. E você vai de R15. Tá? E a gente já faz uma collab lá, cara. A gente já grava um conteúdo. Tudo certinho. E a gente já troca umas ideias com a moto lá. Vamos marcar um rolê assim. Bora? Bora, meu amigo. Você paga, viu? Você paga porque eu tô mais duro que essa mesa aqui, ó.